Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Não é assim que as coisas tão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz em uma semana que a gente não tinha anos Eu saí dela amada e rapando Dentro do meu estúdio eu fiz acontecer Me sinto um apelido e continuo escalando Em cima de um monte de um não vou mais descer Eu faço esse dinheiro e continuo empilhando Notas dentro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preso de uma conta bancária Você desacreditava Lá atrás onde você tava Lembro que você só falava Tá na miringa se levar Descarrego-me, atiro várias vezes Usando essa droga uma hora me parece mesmo Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família isso sempre foi por eles Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Ah, 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 ah Mas eu sei que ainda sou meu Só minha casa aqui tá de outro jeito Fiz uma mansão no meu endereço É o que eu mereci E é só um começo Que não vai ter fim Pra isso que eu nasci Vocês só vão sorrir Não vão chorar por mim Sempre vai ser assim Agora ela que eu sou tio na tomada sim Eu sei que ela não consegue parar de me ouvir Porque sabe que eu nunca deixo uma ruim Não deixa o clima ruim Não deixa o clima ruim E aí, mãe, tô mandando dinheiro pra família aí Aviso pra levar que eu tô bem Tô trabalhando aqui E logo mais tô de volta, tá bom? Mãe, eu sei que as coisas tão mudando Mãe, mãe, mãe